Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só inferido no altar, para dar sua vida para o fim. Se isso não for amor, o oceano sepou, não há estrelas no céu. As autorinhas não vão mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte levou-se do ladrão que ao seu lado estava. O amor me demora os valores. Ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano nos secou. Não há estrelas no céu. As autorinhas não vão mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Se isso não for amor. Se isso não for amor.